Morena pare de chorar, morena o que é que tu tem? Morena pare de chorar, morena se tu não parar Morena eu vou chorar também Morena pare de chorar, morena o que é que tu tem? Morena pare de chorar, morena se tu não parar Morena eu vou chorar também Morena pare de chorar, morena pra que desespero? Morena eu vou me desfitar, morena pare de chorar Morena se eu vou passar, passa o cavalo e o barqueiro Morena pare de chorar, morena minha morena Morena um dia eu vou voltar, morena pare de chorar Morena valeu eu te amar, valeu o boi, valeu a pena É, porro, mas tu fiz com leite Morena pare de chorar, morena o que é que tu tem? Morena pare de chorar, morena se tu não parar Morena eu vou chorar também Morena pare de chorar, morena pra que desespero? Morena eu vou me desfitar, morena pare de chorar Morena se eu vou passar, passa o cavalo e o barqueiro Morena pare de chorar, morena pare de chorar Morena minha morena Morena um dia eu vou voltar, morena pare de chorar Morena valeu eu te amar, valeu o boi, valeu a pena Morena pare de chorar, morena pra que desespero? Morena pare de chorar, morena pra que desespero? Morena eu vou me desfitar, morena pare de chorar Morena se eu vou passar, passa o cavalo e o barqueiro Morena pare de chorar, morena minha morena Morena um dia eu vou voltar, morena pare de chorar Morena valeu eu te amar, valeu o boi, valeu a pena Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti